Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, eu já quero começar esse vídeo mostrando pra vocês a realidade que tá essa casa pós-natal, gente. Depois dessa ceia de Natal maravilhosa que vocês viram aí no último vídeo, eu vou mostrar pra vocês a realidade que fica uma casa. Porque tem gente que só mostra as coisas boas, né? Mas eu quero mostrar pra vocês hoje a realidade. Então eu vou virar a câmera pra vocês verem direitinho e ver a cara de todo mundo aqui que tá todo mundo com cara de morto. Porque ontem a gente foi dormir super tarde. A gente curtiu bastante nosso Natal. A gente curtiu todo mundo aqui em família a nossa ceia de Natal. Então eu vou mostrar pra vocês a cara de todo mundo. Primeiro eu já quero começar com a cara do Reginaldo que tá aqui nesse tapete. Estirado no chão, Reginaldo. Você tá bem, Reginaldo? Você não vai levantar ainda? Você levantar? É? Amanhã, se Deus quiser. Amanhã, se Deus quiser. Gente, olha a cara dele de acabado. Olha aqui. Você tá bem de lado, de acabado? Tá assim. Olha aqui a cara do Assis. Queria estar deitada, né, Assis? Você tá com sono? Um pouco. Um pouco? Um pouco acertado pra mim, sentado ainda. Ela tá desanimada. Aqui agora, minha mãe também, gente. Tá aqui estirada. Queria estar deitada, né, mãe? Queria. Tá cansada, né? Os pessoal tão preguiça até de falar. Eles tão preguiça até de falar. Olha a cara da Cacá. Tá igual a cara da minha vó. A Cacá tá com uma cara de acabado. Dona Carlinda. O que você queria estar fazendo agora? Dormindo. Gente, olha só esse sofá. Além de pessoas, virou um guarda-roupa. Um armário de cozinha, gente. Olha aqui. Três copos, tá? Três copos. Olha só. Aqui roupa. Ah, Reginaldo. Não é seu, não, Reginaldo? Olha, gente. A calça que ele tirou ontem à noite. Ele jogou aqui pra ver que é dele mesmo, gente. Olha a camisa que ele passou a ser de Natal. Ele jogou aqui no sofá. Olha que coisa linda. A Dona Laura também tem item aqui, cotonete. Gente do céu. Olha aqui. Olha aqui a situação da Dona Laura. Toda suja dormindo, gente. Olha isso. Ela acordou de manhã e dormiu de novo, de tão cansada que ela tá também. Aqui, gente. Isso aqui se chama restos de ceia. Olha. Olha esse tapete como tá sujo. Tô esperando. Já tô imaginando já o dia do faxinão. Isso eu tô pensando. Quer dizer que então o dia de amanhã vai ser o faxinão? É, o Cacá vai ajudar. Todo mundo vai ajudar. Olha aqui, gente. Olha os brinquedos. Não, eu quero ver a cozinha. Vamos lá ver a cozinha, gente. Eu acho que vocês estão curiosos. Só que você não ia pra Lani. Vou. Vai sair cedo. Vai sair cedo. Eu vou junto com a Carina. Vamos lá, amor. Vamos lá ver como você vai. Como que tá a cozinha. Olha aqui. Ai, meu Deus. Eu pulei por cima do meu computador que tá aqui no chão também. Você fala daqui. Você fala de todo mundo, né? Você vê que ela fala de todo mundo. E esse sapato aqui, Ana? É da Cacá. É da Cacá. É da Anny. Você gosta de falar dos outros, né? Eu amo. Agora, olha aqui, gente. O balanço tá balançando alguma coisa. E você quer de quem? Você quer de quem? Ah, eu puxei o capabão ontem. É da Cacá, né? Ah, tá vendo, gente? E esse outro aqui é de quem? É da da Carina. É da da Carina. É tu, joga as coisas assim da da Carina. É? Tá vendo? Realidade. Mostra a realidade. Gente, hoje a situação tá feia. Gente, não liga que minha mãe tá triste porque... Vocês sabem, né? Eu não preciso nem falar, né? Do meu pai. Ela tá tristão, né? Mas depois a gente vai pra um salão de beleza. Eu vou fazer um spa pra você, tá? Agora, então, gente, vou mostrar a realidade aqui da cozinha. Que também tá de um jeito... Gente, a única coisa que não tem é louça suja. Porque como tem bastante gente aqui, a minha avó lavou de ontem à noite e a Cisla lavou hoje de manhã. Então, ó, a pia não tá tão feia assim. Só que aí, sabe qual que é a realidade também da cêia de Natal? É que pro outro dia a gente fica com o quê? Com os restos, né, amor? Pra nós almoçar. Hoje a gente vai ter que comer o resto da cêia. Tira aí pra nós ver a situação que tá. Ó, a gente tampou bem tampadinho pra dormir. Tudo tampadinho. Peru. Olha só, vamos ver o que que tem aqui. Meia lasanha. Olha a realidade, gente. A realidade. Meio rocombole. Farofa. Sobrou toda a farofa. Nhoque. Tem meio nhoque também. Aqui é o fricasse, que também tá pela metade. Eu já acho melhor você já ir esquentando. Eu vou esquentar agora, amor. Aqui tá o nosso peru. E é isso, né, amor? E a sobremesa que ontem a gente esqueceu de comer a sobremesa. Ninguém comeu a sobremesa. A gente vai tirar o açaí do congelador já, já. E aí, então, gente, quem lembra o nosso leitão? O Reginaldo tá com essa cara também, porque ele acordou muito cedo, porque ele colocou esse leitão pra passar. E aí faz tempo que já tá assando. Vamos lá mostrar pra pessoal como que tá? Agora ele vai começar a tirar o papel alumínio. Que já faz horas que tá lá, né? Bora. Bora? Bora. Eu sou a cara de animado. E olha que não veio, né? Não veio. Só ficou nóis. Só ficou a gente. Mas foi gostoso. A gente se divertiu bastante. Foi. E só faltou, sabe o quê? O Roberto Carlos cantando a Globo. Tô com saudade dele. Especial Roberto Carlos. Só o final do ano agora, né? Só o final do ano. Na virada do ano, né? Não, ele cantou já. O especial dele foi antes do Natal. Mas no ano novo não tem? Não. No ano novo é show da virada. Ih, tem que ter o Roberto Carlos, pô. Ô Globo. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Reginaldo. Vê como que tá aquele leitão, Reginaldo. Vamos. Tchau. Ele vai sozinho. Olha só, gente. Agora fez exatamente três horas que esse leitão tá assando aqui na churrasqueira. Olha só o tamanho que ficou essa churrasqueira. E olha a cor que tá ele agora, gente. O Reginaldo vai começar a tirar o papel alumínio, pra ele poder assar sem papel alumínio. Então são três horas com papel alumínio. O porco, gente, já tá até derretendo. Aqui tá, o calor tá... O calor tá muito forte. Olha aqui. Mas olha a cara dele já, gente. Que delícia. Agora vai virar pururuca agora. Agora vai virar pururuca. Agora vai virar um torresmo aí, a parte de... Pra um pururucão. Olha, gente. Pra um pururucão. Gente, eu acho que eu deixei o porco muito tempo no papel alumínio. Eu deixei umas quatro, cinco horas aí. E depois eu tirei o papel alumínio, né? E ele tava derretendo já. A carne tava tão assada, né, Anny? Tão cozida, né? Tão cozida que a carne derreteu. Tipo, ficou bem molinha, entendeu? Então, o porco não ficou inteiro, entendeu? Então, desmanchou, né? Aí, gente. Eu coloquei... A Anny colocou aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Mas ficou uma delícia, entendeu? Tem algumas partes que deu uma... Tostadinha. Deu uma tostadinha. Mas também tá gostoso. Importante que... Não ficou cru, né? Porque o porco... O segredo do porco é o quê? É ficar bem assado, né? Bem assado pra poder ficar aquela delícia. Porque pode ficar cru. E aqui, gente, eu já esquentei toda a nossa comida. Todo o nosso almoço. Já tá tudo quentinho. Agora, vem cá. Deixa eu mostrar como ficou a carne do porco. Meus amores, esse aqui, ó. É a carne do porco, ó. E tem ali também. A gente tirou todos os pedacinhos, né? Gente, rendeu tanto, ó. Que eu deixei esses dois aqui pra gente comer agora, né? E essas duas vasilhas aqui eu já deixei tampadas. Que provavelmente eu vou guardar na geladeira. E aqui tá o nosso açaí que eu já tirei. E ontem a gente não comeu, né? Esquecemos de comer. Eu acabei de abrir o lacre dele. Olha aqui. Nossa, amor. Já tirei pra ficar mais fácil. Eu acho que eu vou comer primeiro isso aí. Olha o que você acha. Não, amor. Eu tenho que comer comida primeiro. O que você acha, mãe? Eu tenho que comer comida. Mas você vai comer o açaí ou não? Eu vou, mas depois da comida. É? E você, Cacá? Você tá tão feia, Cacá. Eu bebo tudo, tudo. Você tá tão feia. Você tá tão uma cara de acabada. Estão de ressaca. Tá. Você bebeu com muito suco? Olha, você tá tão descabelado, Cacá. Tordinho. Eu bebi muito todinho. Então, bora comer, gente. Bora comer. Olha só. Vamos lá, meus amores. Bora. Olha lá, gente. Eu mal desligo a câmera. Já tô atacando. Quem que ataca primeiro? A Cacá. Mentira. Você acha que é só eu, gente? Você acha que é só eu que como bem nessa casa? Aqui, ó. Ó. Come mais que eu, ó. Cacá do céu. Se juntar nós dois, né? Eu não sei quem come mais. Eu acho que você ganha, viu? Não, ele cheguei. Você atacou primeiro, Cacá. Eu mal desliguei a câmera. Eu tô com fome. Eu adoro a ação. Eu também vivo com fome. Nós dois vivos com fome, Cacá. Então, bora comer, né, Anny? Bora. Já tô me servindo, já. Esse não é meu prato, não? Não, esse é o meu. O meu pra fora. Ô, Anny, o meu? O seu você faz. Puxa. Coloca aquela música, assim. Os queiram lá. Nunca, né? Eu vou fazer pra você, porque você merece. Ô, meu amor. Que bom. Senão eu ia gravar. Vou pegar o prato maior. E você, mãe? Já tá atacando? Já tá atacando, já? Olha lá, gente. Já tá atacando, olha lá. A dona Cícia, olha lá. Tocinha. Isso, não é ela? É. Coca-Cola, patrocina. É, Coca-Cola, patrocina. Olha, minha. Bora comer, né, gente? Eu acho que alguém fez arte aqui, viu? Quem que fez arte, Sônia? Cacá. Cacá. Cacá de Ubo? Coca no sofá? É. Olha lá, gente, olha lá. Olha lá, de Ubo, Coca no sofá. Não te falar nada, né? Dá trabalho, né, Sônia? Cuidado, Sônia. Pelo amor de Deus, tô filmando. Se você cai aí, vai tá tudo gravado, viu? Olha lá. Ô, Cacá, você dá trabalho, Cacá. Pelo amor de Deus, hein? Vai ficar sujando aí, né, Anny? Vai ser no melado, hein? Bora comer. Gente, pensa numa mulher cansada e destruída, sou eu. Só que sabe que eu queria falar uma coisa pra vocês? Eu queria ver se vocês também são assim. Ontem eu me dediquei o máximo, gente. Eu passei o dia na cozinha, eu fiz aquele monte de prato. Depois que eu filmei tudo pra vocês os pratos, uma coisa que eu não filmei foi que depois de tudo aquilo eu ainda fiz uma faxina na casa. Quer dizer, uma faxina, né, pra receber a sede de Natal. Tive que limpar todo o chão. Lá veio os banheiros, é, lá veio os banheiros. É claro que as pessoas também ajudou. Só que mesmo assim, gente, cansa. E aí, pensa, com tudo isso, eu ainda tenho que cuidar da Laurinha, dar banho na Laurinha, dar comida pra Laurinha na hora certa. Eu tenho que gravar, né, amor? Editar, fazer um monte de coisa. Hoje mesmo eu acordei mais cedo, poderia ter descansado mais. Mas a gente acordou mais cedo. Eu peguei, editei o vídeo pro canal. Então, pensa numa pessoa que passou o dia de molho. Então, pensa numa mulher que passou o dia inteiro de molho, gente, cansada, cansada. E aí, agora, o senhor Reginaldo até deu risada na minha cara, só que ele tá ali, ó, comendo açaí, né, Reginaldo? Pensa num cara viciado em açaí, Reginaldo. Não existe coisa melhor que açaí, né? Só que o que existe coisa melhor que açaí? É comida. Arroz e feijão. Olha aqui quem gosta de açaí também. Mas açaí é gostoso demais. Você tá comendo açaí, menina? Tá comendo açaí? E ela tá indo no embalo, Reginaldo, do açaí. Agora, eu vou aproveitar, então, pra mostrar pra vocês, que a gente já tá indo dormir daqui a pouquinho. Vocês sempre comentam, Anny, como que vocês estão se virando todo mundo pra dormir na casa de vocês? Eu já tinha até respondido num vídeo, mas agora eu vou mostrar, porque ainda assim tem algumas pessoas perguntando, ó, gente. Olha só que simples, né, e que é aconchegante, que é nosso alojamento, né, amor? A gente faz um alojamento aqui nessa casa, ó. A gente dorme aqui, eu já coloquei o colchão, o Reginaldo colocou o colchão. É coração de mãe a casa aqui. Sempre cabe mais um, né? Coloquei o colchão aqui, aí coloquei o meu cobertor, já tá tudo certinho. O tio do Reginaldo, gente, o João, ele dorme aqui um dia sim, um dia não, porque ele trabalha, então, um dia sim, um dia não. Ele dorme em casa e o outro ele trabalha. Então, hoje é o dia que ele tá em casa, então, ele dorme aqui nesse colchão de solteiro aqui, que fica aqui bem do lado da árvore. E aí, eu vou subir lá em cima pra mostrar pra vocês também aonde a minha mãe dorme e aonde a mãe do Reginaldo também dorme. Tô aqui agora, gente, no quarto, que era o nosso quarto de casal, que vocês já conhecem, que é o quarto que a Cissa tá dormindo. Elas já tá se arrumando pra dormir, né, Cissa? É. Fez até a trancinha pra dormir. Falta só encher a camisola só. Tá cansada, né, Cissa? Um pouquinho só. Hoje o dia foi cansativo, né? Foi. Então, tá bom. Então, gente... É coisa da vida. Então, aqui era o nosso quarto de casal, né, o nosso quarto de casal. E a Cissa tá acomodada aqui, ó, tá bem aconchegante. Agora, eu vou lá no outro quarto, que era o quarto da Laurinha. Vocês já sabem que a gente desmontou o berço da Laurinha faz tempo. Eu vou lá mostrar pra vocês. Aqui está, então, outro alojamento. Olha só que coisa linda. Gente, parece uma coisa só, mas não é, ó. Aqui é um colchão de casal. Aí, minha mãe já tá deitada aqui. E a minha avó vai deitar aqui no cantinho que ela tá tomando banho agora. E aí, a Cacá deita no outro colchão lá, no colchão de solteiro, que também... Tá todo mundo aconchegante. É confortável, hein, gente? É. Gente, tá uma delícia esse alojamento aqui em casa. E aqui era o quarto da Laurinha, né? Aqui bem no meio era o berço, só que a gente desmontou. Já vai fazer, acho que uns quatro pra cinco meses que a gente desmontou. Então, aí, aqui tá o outro quarto. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar esse vídeo por aqui, que a gente vai dormir agora. E você ainda tá comendo esse assaírio, né? Eu enchi o pote, ó. Olha isso. E a Laurinha tá ali brincando com o tio dela, ó. Deixa eu mostrar ali, ó. Tá lá, ó, deitando no colchão dele, ó. Oxê, vai longe isso aí. Tô brincando de dormir, gente. Vai longe, vai dormir. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente. Esse dia... Mostrando a realidade, gente. Amanhã é dia de faxina pesadona, gente. Eu vou ter que... Eu já tô cansada antes de começar. Por isso que eu tô comendo bastante açaí, pra poder amanhã eu ter energia. Energia. É, açaí dá bastante energia, né? Vou comer mais. Então, pode comer, porque você faz mais faxina e eu fico mais filmando, né? O que vocês acham? Não, é parceria. Então, tá bom, gente. Siga a gente lá no nosso Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Um grande beijo pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente. Desculpa essa cara de cansaço aí. Que a Anny tá coitadinha. E desculpa também a gente mostrar um pouquinho a realidade. Eu acho que às vezes a gente precisa mostrar também o outro lado da moeda, né? Não só mostrar as coisas boas. Não existe coisa perfeita. É, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito não. Mas isso aí serve de inspiração também pra amanhã nós acordar animado e colocar a mão na massa, né? Deixa as casas lindonas. Então é isso, gente, ó. Olha lá, tá ligado no 360. E eu tô jogando em cobertura no meio, ó. Tchau. 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 Tchau.